Neste momento, saúde a amada igreja, na paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso amado e salvador Jesus Cristo Como é maravilhoso, como é bom estar na casa do Senhor Oramos em nosso Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Pai amado, Pai bendito, estamos em Tua presença nesta noite E até, meu Pai, alegrado o nosso coração com a Tua presença em nosso meio nesta noite Ó Deus, continua, Senhor, conosco Porque nós queremos ouvir mais e mais da Tua presença neste lugar Porque o Senhor prometeu e quem prometeu é Ele Ele é fiel para cumprir com a Tua palavra Vamos dizer, Salmice, escondi a Tua palavra no meu coração Para não pecar contra Ti Ó Deus amado, continua abençoando nesta noite também Aleluia, irmão, que vai trazer também a mensagem para a nossa vida Deus, continua usando a vida dEle Aleluia, não pedindo para abençoar Ele Porque Ele já é abençoado Nós pedimos que nós possamos mais uma vez Ouvir a Tua gloriosa palavra Ó Deus amado, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança Que o Espírito de Deus continue renando em nossa vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia A paz do Senhor Jesus para a igreja Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar com os irmãos Estar conhecendo mais uma família do Senhor Mais uma parte da família do Senhor Jesus Então para mim é um grande privilégio estar com os irmãos Aqui nessa oportunidade Eu estava lá na sede na segunda-feira Aí o pastor Dimas, eu encontrei lá com o pastor Dimas E aí ele fez assim para mim Eu não entendi muito bem, mas Depois ele foi e me convidou para estar com os irmãos aqui Nesse culto de missões Para mim é uma alegria muito grande, irmãos O culto de missões é o dia em que a igreja do Senhor Jesus Ela conscientiza da sua responsabilidade De pregar o Evangelho O ídio de Jesus Então é um dia que a gente para para pensar Deveríamos pensar todos os dias Mas é um dia especial Para a igreja de Cristo Conscientizada da sua responsabilidade Como igreja De estar pregando o Evangelho a toda criatura Pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia Lá em Josué capítulo 1 E também no versículo de número 1 Vamos estar lendo alguns versículos Em nome de Jesus Glória a Deus A minha esposa não pôde estar aqui comigo Nem meu filho Ela trabalha lá com as crianças Como já foi dito aqui Nós congregamos lá na ponte da aldeia Com o pastor Jorge Jorge Gomes Então ela não pôde vir Eu vi aqui a irmã cuidando aqui das crianças Isso é maravilhoso Muitas pessoas vão dar esse devido valor Desse trabalho que é feito com as crianças Mas é importante nós que somos pais Nós entendemos que Nossas crianças têm sido ensinadas Na igreja Vimos aqui as crianças ofertando Isso é maravilhoso E todos nós como igreja Devemos muito valorizar Esse trabalho Glória a Deus Por essa igreja Glória a Jesus Josué capítulo 1 Vamos ler o versículo 1 Glória a Deus Até o versículo 9 Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Jesus Os irmãos acharam meus queridos E sucedeu Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés meu servo é morto Levanta-te pois agora Passa esse Jordão Tu e todo este povo Até aqui eu te dou Que eu dou aos filhos de Israel E todo lugar que pisar A planta do vosso pévolo Tenho dado Como eu disse a Moisés Desde o deserto E desde este Líbano Até o grande rio O rio Alfrates Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso termo Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias Da sua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Esforça-te Tem de bom ânimo Porque tu Fará a este povo Herdar a terra Que jurei A teus pais Que lhes daria Então somente Esforça-te Tem bom ânimo Para teres o cuidado De fazer Conforme toda a lei Que o meu servo Moisés Te ordenou E dela Não te desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer que andares Não te aparte A parte da sua boca O livro Dessa lei Antes medita nele De dia e de noite Para que tenha cuidado De fazer Conforme tudo Quanto Nele está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E então Prudentemente Te conduzirás Não te mandei Eu Esforça-te Tem de bom ânimo Não pasme Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Amém Os irmãos podem sentar Em nome de Jesus Meus queridos Esse Josué Foi escolhido por Deus Não por Moisés Mas ele foi escolhido por Deus Para suceder O trabalho Que Moisés havia iniciado E olha que esse Josué Ele Ele Acompanhou Todas as coisas Que Deus fez Por intermédio de Moisés Josué estava ali Quando o Senhor Ele Enviou as pragas No Egito Ele presenciou Que o Senhor Livrou o seu povo Enquanto o povo Do Egito Era Era atingido Por aquelas pragas E o povo de Deus Era protegido Josué Estava lá Quando o mar Vermelho Se abriu Para que o povo De Deus Atravessasse Josué Estava ali Todos os milagres Que Deus fez No deserto Josué Estava presente E viu E viu Que Deus Foi com Moisés Em todas as circunstâncias Em todos os momentos Mas Moisés Morre E agora Josué Ele sente Sobre si O peso Da responsabilidade De continuar Fazendo aquele trabalho Aquele Maravilhoso trabalho De conduzir O povo de Deus Fazer com que eles Entrassem Na terra prometida Então O versículo 1 Diz assim Sucedeu que depois Da morte de Moisés O servo do Senhor Que o Senhor Falou a Josué Filho de Num Servo de Deus De Moisés Dizendo Moisés Meu servo É morto Levanta-te Pois agora Passa-se Jordão E todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Então pelo texto Nós observamos Que Josué Ele ficou prostrado Depois da morte Do seu líder Moisés Ele senta Ele se prostra Mas o Senhor Vai dizer Para Josué Levanta-te Não fique prostrado Porque você Vai fazer com que Esse povo Atravesse o Jordão Porque o meu servo Moisés É morto Veja que o Senhor Ele disse para Josué O meu servo Moisés É morto Levanta-te Porque você vai fazer O meu povo Atravessar o Jordão O Senhor Lembra Josué De que Moisés Foi um grande líder Mas ele é servo De Deus Moisés Meu servo Porque talvez É O meio de tantos milagres Que Deus fez É por meio de Moisés Quem sabe Josué Por algum momento Pensou que Aqueles milagres Poderiam ser É Pelos poderes Pessoais De Moisés Que ele era Um homem sobrenatural Obtendo Superpoderes Mas o Senhor Ele quis dizer para Josué Não Josué Tudo que Moisés Fez Ele fez Porque eu fui com ele Por isso que no versículo 5 Ele vai dizer Ele vai fazer a mesma promessa Assim como eu fui Com o meu servo Moisés Eu serei contigo O Senhor O Senhor queria deixar bem claro Para Josué Ô Josué Ele foi um grande líder Mas tudo que ele realizou Se o mar se abriu Se ele tocou na rocha E veio água Né Se É O Senhor proveu comida Num deserto Se todas as coisas Aconteceram Por meio De Moisés Foi porque eu fui com ele Porque ele é meu servo Então meus queridos Todos nós Somos servos do Senhor E tudo que O Senhor permite Que vivemos E tudo que Deus Realiza por meio de nós Não poderíamos realizar Se Deus não fosse conosco Nunca olhe para você E pensa Que as suas vitórias Tudo que Deus fez Por meio de você Parta de você Mas é Deus Usando você Para algo maior Deus usou Moisés Para conduzir E hoje Nós em culto de missões O Senhor Quer nos lembrar Que nós somos servos Todos nós Cada um tem uma posição Diferente Né Tem o pastor Tem os obreiros Tem a irmã Que curta das crianças Tem os jovens Tem os irmãos As irmãs Mas todos nós Somos servos E o Senhor Nos chama Para um propósito Muito especial E um único Propósito As funções São diferentes Mas o propósito É um só O crescimento Do reino De Deus Que a vontade Do Senhor Seja feita Que o índice De Cristo Aconteça Então o Senhor Diz para Moisés Não fique aí sentado Porque Moisés faleceu Agora eu vou usar você Agora é o seu tempo Agora é o seu momento Não fique aí choramingando Porque passou o tempo Do fulano Do Moisés Agora é eu e você Eu vou te usar É o que ele diz No versículo 5 Ninguém Te susterá diante de ti Todos os dias Da sua vida Como eu fui Com Moisés Assim eu serei contigo Então toda a preocupação Que estava no coração De Josué Pensando Como que eu vou fazer Para eu substituir Moisés Quem sou eu Para substituir Moisés Que responsabilidade grande As pessoas vão olhar Para mim Vai ver Vai esperar de mim As mesmas coisas De Moisés Eles vão olhar Para mim Vai esperar As mesmas grandezas Que Moisés realizou Então ele se prostrou Como que eu vou fazer Então o Senhor Reanima Reanima Josué E diz Ah Você está preocupado Pois é Mas da mesma forma Que eu fui com ele Eu vou ser com você Do mesmo jeito Talvez você tenha pensado Dessa forma Dessa forma como Josué Sentou E pensou Olha Eu não consigo ser Como Moisés Eu não consigo ser Como Josué Eu não consigo ser Como fulano Como deltrano Seja você mesmo E Deus E Deus vai usar você Como você é Eu não sei falar Como Moisés Eu não sei lutar Como Josué Eu não sei ser O guerreiro Que Davi foi Eu não sei ser Aquele pregador Do Youtube Não Não precisa ser Seja você E o Senhor diz Como eu fui Com Moisés Oh Josué Eu serei contigo Como eu fui Como eu sou Como eu fui Com aqueles Com os profetas Assim como eu fui Com os reis No passado Como eu fui Com os apóstolos Assim como Eu também Sou com vocês Porque o índio de Jesus É para nós também E quando o Senhor Diz para os seus discípulos Eis que vos dou o poder Para pisar serpentes E escorpiões E todas as forças Das trevas Ele estava prometendo A igreja de Cristo E você estava Incluído nisso Ele diz Eu vos dou O poder Será que tinha Alguma coisa diferente No cajado De Moisés Que tocava Nas águas E as águas Se abriam Será que A diferença Era o cajado De Que tocava Na rocha E quando ele falava A rocha Água via Ou pelo menos Que ele deveria Ter falado A rocha Mas ele tocou Mas qual a diferença Será que Havia alguma Coisa diferente No cajado De Moisés Não A questão Ele era de madeira Comum Não tinha nada Diferente No cajado De Moisés O que ele realizou Foi porque Deus foi com ele Josué não tinha cajado Ele tinha espada E Deus usou Josué com ele Ele não tinha Um cajado Mas Deus usou Na sua forma Na sua posição Josué Ele foi um guerreiro E Deus usou Como que Deus Vai me usar Se eu não tenho Um cajado Como de Moisés Como que Deus Vai me usar Se eu não sei fazer O que Moisés fez Não importa Se você não tem Um cajado Porque o poder Não está no cajado O poder era o seguinte Deus era com Moisés O Senhor disse A mesma forma Que eu fui com Moisés Eu vou ser com Josué E o Senhor Jesus Ele foi Com os apóstolos Com seus discípulos No seu tempo E Ele faz a promessa Em ser conosco Ele diz Eu sou convosco Eu serei convosco Até a consumação Dos séculos Isso significa Até o fim Isso inclui a mim E inclui você O Senhor também te chamou O Senhor também te chamou Para você falar Para você falar de Jesus Aquilo Dar o seu testemunho Falar o que você é O que Jesus fez Por você Por onde você estiver Lá no seu trabalho Nas ruas Aonde você estiver O Senhor te chamou Ele diz Eu também serei Com você Não precisa você Esperar ser Alguém que você Admira Para que você Imagine Que tenha condições E cumpre O índio de Jesus Mas o índio de Cristo Também É para você Não sei se a sua Bíblia Está aberta Mas se você Quiser fazer esse favor De abrir a sua Bíblia E você acompanhar comigo O texto Nós vamos ler agora O versículo 3 De Josué Capítulo 1 O versículo 3 Diz assim Todo lugar que pisar A planta do vosso pé Eu vou Tenho dado Como eu disse A Moisés O Senhor está sempre Retornando As promessas Que ele havia Feito a Moisés Ele está dizendo Eu fiz a promessa Para Moisés Mas você Vai fazer isso Ir à frente Veja que Deus Está fazendo Essa relação Da mesma forma Que Moisés Tinha condição De atravessar Esse povo E fazer eles Adquirirem a terra Você também Vai fazer Porque a diferença Não é A pessoa Mas se eu sou Com o fulano Ou com o beltrano Sabe o que vai fazer A diferença Na sua vida Não é Não é como você fala Como se você fala Bonito Ou como você expressa Não É se Deus É com você Deus é com você Então pronto Se Deus É contigo Então você Já tem um chamado Tem uma promessa Tem uma missão Mas o que? Eu quero Eu preciso De mais de que? Mais nada Eu já tenho Tudo o que eu preciso Eu já tenho Mas o Senhor Diz para Josué Josué Tudo isso vai acontecer Eu já fiz a promessa Mas isso só vai cumprir A partir Da sua caminhada Na terra Onde pisar A planta Do vosso pé Eu estou entregando A você Então ele podia Fazer duas coisas Ele poderia Continuar Prostrado Ou ele poderia Levantar E começar A marchar Pela terra Porque onde ele caminhasse O Senhor estava Entregando a ele Se por um dia Ele caminhasse Um quilômetro Aquele lugar O Senhor já estava Garantido para ele Se ele caminhasse Dez quilômetros Aquele lugar O Senhor daria para ele O Senhor disse Onde você colocar A planta dos vossos pés Está confirmado Como a promessa De Deus Então se você Caminhar mais Mais Se você sentar Então Não tem nada Olha o que ele Ele diz Todo lugar Que pisar A planta Dos vossos pés Volutei o dado Como eu disse A Moisés O Senhor está dizendo Para Josué De que a vida Com Deus É uma jornada É uma caminhada Jesus Ele disse o seguinte Aquele que quiser Vim após mim Aquele que quiser Vim após mim Tome a cada dia A sua cruz E siga-me E siga-me O que Jesus O que Jesus está ensinando Que a jornada Da fé Ela é conquistada Por passos Todo dia Você tem que caminhar Ele não está mandando Você correr Ele está mandando Você andar Tem pessoas que saem correndo Naquele galope Quando ele chega lá na frente Ele cansa Senta Ele está dizendo Para nós Caminharmos Colocar as plantas Nos nossos pés A nossa vida Com Deus É uma jornada Que nós precisamos Estar a cada dia Caminhando Se nós pararmos Nós perdemos Cristo de vista Porque ele disse Se você quiser Você vai tomar A sua cruz E vai me seguir Porque Ele está caminhando A igreja Ele está caminhando E vai caminhando Para o céu É caminho de Cristo Se você parou Você perde de vista Os planos de Deus Não é assim que acontece? Você está com alguém No caminho Você parou Aquela pessoa Continua andando Você perde de vista Assim acontece Quando nós paramos Na nossa jornada da fé Nós perdemos Jesus de vista Começamos a ficar sem rumo Perdemos a direção Para onde nós Devemos ir Nós precisamos Seguir Jesus Ele diz Pegue a sua cruz E segue-me Porque eu estou caminhando Ah, eu dou uma paradinha aqui É só um mês Só um pouquinho Para perder Jesus de vista Porque ele diz Segue-me A vida cristã É uma jornada Nós não temos tempo Para parar Não precisamos sair correndo Mas nós precisamos Caminhar E caminhar com Jesus Precisamos caminhar Com Ele Andar com Ele E o Senhor E o Senhor Disse a mesma coisa Josué Ô Josué Você vai ter que caminhar Por essa terra Mas como que Ele precisava Conquistar algo Que já era promessa De Deus O Senhor diz Ele não diz No mesmo texto Ele diz É Versículo 2 Voltando um pouco mais Moisés Meu servo é morto Levanta-te Pois agora Passa esse Jordão Tu e este povo Até que eu dou Aos filhos de Israel O Senhor já não fez a promessa Por que que ele precisava Lutar contra os adversários Por que que ele precisava Andar Caminhar Na terra que o Senhor Estava lhe dando Às vezes a Bíblia Tem uma linguagem Que é alta demais Para a gente entender Mas nós podemos E devemos entender Que mesmo Que Deus faça Uma promessa Para nós Precisamos entender Que nós precisamos Estar envolvido Nessa obra Ah o Senhor Me fez uma promessa Pois é Mas você precisa Estar envolvido O Senhor nos chamou Para estar envolvido Mesmo Estava aqui Conversando com o pastor Pastor Alessandro Ele falando Da bênção Do milagre que Deus Está fazendo aqui Nessa igreja Mas ele não está De braços cruzados A igreja Os obreiros Estão de braços cruzados Apesar da promessa De Deus Nós estamos envolvidos Nessa obra Josué Eu fiz a promessa De que essa terra É de vocês Mas vocês precisam Caminhar Precisam pisar A planta dos seus pés Nesse lugar Vocês precisam Experimentar isso Vocês podem conviver A soberania De Deus E a responsabilidade Humana Pode conviver Juntos Deus é soberano Mas nós somos Responsáveis Deus faz a obra Mas somos Responsáveis Também É Deus Que salva É o Espírito Santo Que convence Mas nós temos As nossas Responsabilidades Josué Eu fiz a promessa Mas é a sua Responsabilidade De colocar A planta dos seus pés O resto Você deixa comigo Você vai pisar Na terra Você vai guerrear As guerras santas Do Senhor A vitória Pertence a mim O resto Você deixa comigo Mas Esteja no processo De a jornada É isso que Deus Quer de você Não é você Que vence Não é eu É Ele que faz Mas Ele quer que você Esteja envolvido Nisso Jovens Deus quer vocês Envolvidos Irmãs O circo de oração Cantar é bonito Deus abençoe vocês Continuem envolvidos Envolvidas Os irmãos As crianças Os adolescentes A promessa Ele que faz O milagre Ele que faz Mas Ele nos Quer envolvidos Nisso Se Ele ficasse De braços cruzados E não caminhasse Pela terra Ele não receberia Essa promessa Que está aqui No versículo 3 O lugar Que pisar A planta do vosso pé Eu lutei o dado Como eu disse a Moisés E agora Ele vai estabelecer Os limites Da obra Que Deus vai realizar Por meio dele Ele vai dizer Desde o deserto Desde o Líbano Até o rio O rio Alfrates Toda a terra Dos Eteus Até o grande mar Para o poente Do sol Será o vosso termo Moisés Ou Josué É grande A seara Que eu tenho Te dado É grande Desde um deserto Até o outro Desde a terra Dos Eteus Até o grande mar Ao poente Do sol Será vosso termo O Senhor Não voltou Atrás Da sua promessa Ou seja A seara É grande Tudo isso É prometido A vocês Desde que Vocês coloquem A planta Dos vossos pés No caminho Entre na terra Tome posse Dela Caminhe sobre a terra E a promessa Vai concretizar É o chamado De Deus Para nós Para que nós possamos Estar cumprindo A nossa obrigação O apóstolo Paulo disse Ai de mim Se eu não pregar O evangelho Tem pessoas Pastor Que Eles acham Que quando Está pregando O evangelho Está fazendo um favor Queridos Quando nós Pregamos o evangelho Nós estamos fazendo Um favor Para o pastor Para o presidente Do ministério Quando nós Estamos anunciando O evangelho Nós estamos fazendo A nossa obrigação Paulo diz assim Ai de mim Se eu não pregar O evangelho É o dever Da igreja É a nossa missão Quem vai salvar Não é você As suas palavras Não vai convencer Ninguém Aleluia Quem vai convencer É o espírito Que está na sua vida Mas ele é com você O espírito santo Você tem tudo O que precisa Aleluia Para que as pessoas Venham a Cristo Porque a Bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E ouvir Pela palavra De Deus Então não é As suas histórias Não é as minhas histórias Não são as suas experiências Não são as minhas Mas é a palavra De Deus É a palavra de Deus É quando as pessoas Que estão ao seu redor São expostas A palavra de Deus Quando você expõe As escrituras Quando você fala Jesus disse Quando você abre As escrituras Você fala A Bíblia Diz assim Assim Quando você abre A sua boca E fala dessa forma Usando as escrituras Então você expõe O pecador Aleluia As escrituras E a fé Vem Vem pelo ouvir A palavra De Deus Muitas pessoas Querendo ganhar Almas Contando as suas Próprias histórias Destituídas O poder de Deus O poder de Deus É a palavra De Deus Nós podemos contar Nossas experiências Mas elas não são suficientes Nós precisamos Da palavra de Deus É por isso que o Senhor Diz para Josué No versículo 7 Então somente Esforça Te tende bom ânimo Para teres cuidado De fazer conforme Toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou E nela não desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Para que sejas prudente Qual é a lei Que o Senhor Está dizendo Para Josué É a palavra de Deus Eles não tinham A Bíblia Como nós temos Tinha ainda O Pentateuco O que Deus Havia entregado Para Moisés No deserto Eles tinham Cinco livros Ainda Mas é a palavra De Deus É o que eles tinham E o Senhor Diz para Josué Olha Você vai observar A minha palavra A minha lei O Senhor está dizendo Para Josué É isso Que vai fazer Com que Você cumpra O seu papel E a sua missão Queridos Use A palavra De Deus Use As escrituras Porque ela Que tem autoridade Sobre a sua vida Sobre a minha vida E ela tem Autoridade Para libertar O pecador É a palavra De Deus O Senhor Diz para Josué Tome cuidado Em viver Conforme toda A lei Que eu dei A meu servo Moisés Que lhe ordenou E dela não desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Ou seja Um corte reto A palavra de Deus Ela é reta Nem para a direita E nem para a esquerda Aqueles que desviam Para a esquerda É desvio Mas se ele desviar Mas se ele desviar Para a direita É o que? Hein? Desvio Você não vai além E nem aquém Das escrituras O Senhor diz para Josué Nem para lá E nem para cá Nem para a direita Nem para a esquerda É reto Josué A minha palavra É reta Eu não quero que você Nem vá além E nem aquém Eu quero que você Olhe para as escrituras E o que ela diz Você não vai desviar Nem para a direita E nem para a esquerda Cuide De guardar tudo O que o Senhor disse Veja que ele Coloca a responsabilidade Nas escrituras É dela que nós precisamos O que você tem Se apegado Aonde você tem Buscado Que forma que você Tem buscado Poder de convencimento Para ganhar o pecador Você precisa Da palavra de Deus O Espírito Santo Ele já te deu O penhor do Espírito Já está em sua vida Você precisa Agora Usar a palavra De Deus Quando você Diz Como Jesus Diz Para o próprio Satanás Está escrito Quando você Cita as escrituras Quando você Vai visitar alguém Eu não sei falar Mas abra a Bíblia Deixa eu ler um versículo Para você Deixa eu falar Eu não sei falar direitinho Como o pastor fala Mas deixa eu ler um texto Para você Não deixa as pessoas Sem ouvir A palavra de Deus Porque quando as pessoas São expostas A escritura Aleluia Dela E manda o poder Que liberta Eu tive a oportunidade Para fazer uma oração Aqui no meu trabalho Eu vou fazer a oração Mas deixa eu ler um versículo Da Bíblia Vocês Vocês querem ouvir Aí você abre a sua Bíblia E deixa eu ler um texto Das escrituras A fé vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Deus É por isso que o Senhor Diz que seria sério Josué Não desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Porque se trata Das escrituras Versículo 8 Não se aparte da sua boca O livro dessa lei É o que nós estamos tratando Ó Não desvida a sua boca Você vai aprender E você Vai falar Fala Do livro da lei Fala para as pessoas Não te aparte da sua boca O livro dessa lei Antes Medita nela De dia E de noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme Tudo Quanto nele Está escrito Porque Então Então E agora vem o resultado De fazer isso O então Só vem Quando primeiro Nós Nos posicionamos O Senhor diz Ó Não se aparte da sua boca O livro dessa lei Antes Medita nele De dia e de noite Para que tenham cuidado De fazer conforme Tudo Quando ele está escrito Porque Então Fará prosperar O seu caminho E então Prudentemente Te conduzirás O que eu devo fazer Para que o reino de Deus Prospere Para que a obra de Deus Permaneça Para que eu Venha cumprir O plano de Deus Na minha vida Ó O segredo aqui O segredo de Josué É o mesmo nosso Não se aparte Da palavra de Deus Medita nela De dia E de noite Mas não é só isso Tenha cuidado De fazer conforme Tudo que está nela Você lê Medita E viva E viva Conforme essa palavra E então Farás prosperar O seu caminho E então Prudentemente Te conduzirá Não te mandei eu Esforça-te E tenha Bom ânimo Não pasme E nem te espante Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Quer Que andares Josué Não se preocupe Se o exército É grande Se é pequeno Se eles estão Se eles Se eles são gigantes Diz o que são Não se preocupe com isso Isso você deixa comigo O que a sua parte É meditar na minha palavra E viver ela O resto Você deixa comigo Quem tem fé de viver assim? Tem fé? Só isso Qual é a minha parte Nesse problema? Eu viver a vontade de Deus Ah, eu estou enfrentando Coisas difíceis Deixe isso com Jesus Ah, Jericó Tem muros altos Tem não sei o que Tem um exército Grande Não tem problema Não tem problema Se Jericó é assim É muito fortificado Não importa Isso é comigo Vocês vão rodear Vão cantar E só isso E deixe o resto comigo Isso que Deus quer que a gente faça Aleluia Alegre no Senhor Não tem de fazer Coisas que é pra Deus fazer Mas não deixe de fazer Aquilo que é pra você fazer Às vezes nós queremos fazer O que não é pra nós fazermos É pra Deus fazer E a gente quer fazer E aquilo que é pra gente fazer A gente não faz Que Deus abençoe sua vida Que como exemplo de Josué Nós possamos Pisar Os locais Os bairros Os lugares Que o Senhor nos levar Que nós possamos estar pisando E conquistando Pro reino de Deus Muitas almas Que Deus te use Nesses últimos dias Porque é isso que Ele quer Ele quer te usar Deixa Ele te usar Não importa a sua idade Não importa a sua posição na igreja Não importa a cor da sua pele Não importa onde você mora Não importa se você tem dinheiro Se você não tem Não importa Deus quer usar a sua vida Não importa Não importa Eu não sou Moisés Não precisa ser Moisés Não precisa ser Josué Seja você mesmo E Deus usa você Com você Ah eu gaguejo Eu não sei falar direito Não tem problema Deus vai te usar desse jeito Se Ele quiser te curar Ele cura Mas se não quiser Ele vai usar do jeito que você é Ele quer que você Levanta a sua cabeça Ele abra o seu coração E olha A palavra de Deus O Jericó O Jericó você deixa com Ele Porque se você não deixar com Ele É com Ai Na cidade de Ai Eles perderam a batalha Por quê? Deixaram De obedecer as Escrituras Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Que palavra que nós ouvimos aqui Da parte do Senhor Aos nossos corações Nós precisamos avançar irmãos Nós precisamos pregar o Evangelho Anunciar que Cristo está voltando Breve a trombeta vai tocar E o que nós temos feito Para o Senhor aqui na terra Muitos estão aí preocupados Com o dia de amanhã Mas não tem preocupado De fazer a obra do Senhor Nós precisamos avançar Deus está conosco Deus colocou nesta missão Para que nós possamos levar A palavra do nosso Deus Nós ouvimos hinos Nós ouvimos testemunho Nós ouvimos essa palavra Tão maravilhosa Do coração de Deus Aos nossos corações Aqui nesta noite E eu pergunto aqui Nesta noite Se tem alguém Que ainda não conhece Esse Jesus E que quer aceitar a Ele Como salvador da sua vida Tem alguém em nosso meio Que quer aceitar a Ele Como salvador da sua vida Não existe outro caminho Para você trilhar A não ser Jesus É o único caminho Que leva ao céu E nós estamos oferecendo Este caminho para você Se você foi tocada Aqui nesta noite Pelo Espírito Santo Levante as suas mãos Nós vamos estar orando E Deus vai escrever seu nome No livro da vida Vai perdoar os seus pecados E vai te dar direito De vidas eternas De moradas eternas Tem alguém aqui em nosso meio Que ainda não aceitou Esse Jesus Que quer aceitar Ele Como salvador Levante as nossas mãos Nós vamos estar orando E Deus vai lhe abençoar A sua vida Tem alguém em nosso meio Você que já foi crente E parou na caminhada Por pequenas coisas Distanciou da presença do Senhor E foi tocado aqui nesta noite Deus está aqui E Ele quer abençoar a sua vida E que você possa voltar novamente Sentir a presença do Senhor Voltar a ter intimidade Com o Espírito Santo Tem alguém aqui Que parou na caminhada E foi tocado nesta noite Levante as suas mãos Nós vamos estar orando E Deus vai retornar O seu nome no livro da vida E vai te dar vitória Novamente Tem alguém aqui Que parou na caminhada E quer fazer um conserto com o Senhor Não deixa para amanhã Porque amanhã pode ser tarde demais Breve a trombeta vai tocar E só existe dois caminhos Céu e inferno Qual o caminho que você está trilhando nesta noite? Se Jesus chamar o seu nome nesta noite O que você tem preparado para o Senhor? Mas se você está parado Distanciado dos caminhos do Senhor Hoje é noite aceitável Hoje é noite do seu regresso De você voltar a caminhar Sentir a presença do Senhor O Senhor está com os braços abertos Para perdoar os seus pecados E fazer de você uma nova vida Um novo crente Na presença dele Tem alguém aqui em nosso meio? Levante as suas mãos Nós vamos estar orando por você nesta noite Tem alguém? Se não tem Que Deus te dê outra oportunidade Mas nós não podemos agrandir o dia de amanhã Pois pertence somente ao nosso Deus Nós vamos colocar uma viga neste trabalho Pedindo ao Senhor que continue nos abençoando Abençoando a igreja Os irmãos Para que nós possamos retornar ao nosso lar E ser protegido pelo Senhor Amém? Irmãos, os avisos da semana Terça-feira é ensaio com os nossos jovens Eu convido todos os jovens Para estar presentes aqui Na terça-feira Os jovens estão programando O retiro da semana santa E eu convido todos os jovens Para estar presentes aqui Jovem que tem compromisso Com os cultos, irmãos Não é jovem porque está chegando aí O retiro E está vindo, não É jovem que tem compromisso Com a palavra do Senhor Esse retiro vai ser Retiro diferente Aquele que realmente quer sentir A presença do Senhor E no retiro Quinta-feira Será a oração E eu convido todos os irmãos Para nós estarmos aqui Com nossos joelhos dobrados Clamando ao Senhor É através da oração Que nós vamos vencendo Todos os obstáculos Toda luta Que aparecer sobre as nossas vidas Sobre esta obra Nós vamos vencer através da oração E eu convido todos os irmãos E as irmãs aí Para estar ensaiando Logo após a oração Sexta-feira Culto de ensino E eu convido você Para estar presente aqui Na sexta-feira Quinta-feira Nós tivemos aqui Um culto de membro Um estudo maravilhoso Onde nós sentimos A presença do Senhor Aqui na quinta-feira Então não falte Irmão do estudo Vem para o estudo E Deus vai falar conosco Nós vamos aprender junto A palavra do nosso Deus Sábado pela manhã Cinco horas da manhã A igreja continua aberta Irmãos Passando já de quatro anos E nós estamos aqui Todos os sábados Cinco horas da manhã Com a igreja aberta E Deus tem ouvido A nosso clamor De cinco horas Às seis da manhã Com nossos joelhos dobrados Clamando ao Senhor E eu tenho certeza Que vidas Estão sendo alcançadas Através do nosso esforço Através do nosso esforço De estar aqui Cinco horas da manhã Clamando ao Senhor Sábado à noite Será a nossa Terceira vigília Do ano De dois mil e vinte e três Nós temos o projeto De fazer doze vigílias Neste ano Uma por mês E nós estamos Findando já o terceiro mês Deste ano E sabe então Nós vamos realizar A terceira vigília Que será às vinte e uma horas Irmãos Ali na chácara Do Rogério E eu convido Toda a igreja Para nós estarmos Presentes Nesta vigília Deus tem feito Maravilha Em nosso meio Vamos passar ali Um momento De joelho Clamando ao Senhor E eu creio Que Deus tem uma palavra Para as nossas vidas Ali naquele lugar E vai estar conosco ali A nossa irmã Débora Isso Diego A nossa irmã Débora E o nosso irmão Felipe Ali de São João Do Moinho Ançu Que vai ministrar Para nós ali A palavra do Senhor A ministração ali Será a partir das duas Doze e meia da manhã Irmãos Não é um culto ali Que não vamos chegar ali Vamos ouvir a palavra ali Não Nós vamos orar Clamar ao Senhor E o final da vigília Nós temos uma palavra De Deus Para os nossos corações Não tem hora de acabar Tem hora de começar Às vinte e uma horas Nós estamos ali Iniciando aquela vigília E Deus vai nos proporcionar Um momento de alegria De paz Ali naquele lugar Eu convido toda a igreja Para estar presente ali Nesta vigília Pessoas que tem compromisso Uma oração Então eu convido você Para nós estar presente ali Nós vamos sair A partir das Oito horas E dez minutos ali Da entrada do bairro Como já tem costume Os irmãos aguardem Que o ônibus Vai estar passando Para estar levando Os irmãos ali Nesta vigília Que será Benção Domingo Pela manhã Pela manhã Eu coloquei aqui Mas não haverá Eu esqueci da vigília Não haverá escola bíblica dominical Porque nós vamos Ficar a noite toda Na vigília Domingo chegar aqui Nós vamos Poder Dar uma cochilada Aí no banco Na cadeira Então nós vamos Não ter escola bíblica Aqui pela manhã Então na sexta-feira Será a nossa Escola bíblica De domingo O culto de ensino Vai ser a nossa Escola bíblica E eu convido então Todos os irmãos Que participem Da escola bíblica No domingo Para estar aqui Na sexta-feira Tem sido benção E eu convido aí Uma participação Da igreja Nesse estudo Finalzinho Da nossa lição Que já está terminando Na sexta-feira Nós vamos estar aqui Com a lição De número 12 Os irmãos Que tem revista Vem sexta-feira Para nós Aprendermos A palavra E domingo à noite Um grande culto aí E eu creio que Deus Vai continuar falando Conosco Amém Vamos colocar sobre os pés Agradeço aí Os nossos visitantes Por ter nos ajudado A adorar o nome do Senhor Não fique só nessa vez José Mar Nosso irmão Vitor Continua caminhando Deus tem benção Para vocês Aqui neste lugar Foi um prazer Cultuar aqui nesta noite Com nossos irmãos visitantes Ao nosso presbítero José Elias Que o Senhor possa Continuar te abençoando Que ele possa Continuar te usando Aonde que o Senhor Passar Colocar a planta Dos pés do Senhor O Senhor possa Continuar abençoando A vida do Senhor A vida da esposa E a vida do jovem Filho aí De nosso irmão José Elias E leva um abraço Desta igreja Um abraço meu Ao pastor Jorge Gomes E dizer aí Que nós amamos A vida dele Amém Convido aqui O presbítero João Batista Para estar orando Agradecendo ao Senhor Por esta rica E oportunidade Que o Senhor Nos concedeu Irmãos Nós temos aqui A cantina Dos nossos jovens Eu peço que toda a igreja Ajuda aí Os nossos jovens Nesta cantina Uma jantinha E agora Depois do culto Ele está empenhado Em fazer um retiro E nós sabemos Que nós precisamos Da ajuda da igreja Dos irmãos Para nós estarmos Nesse retiro Então os irmãos Passam ali E contribuem E nós vamos Passar ali Três dias De glória Na presença Do Deus Todo poderoso Amém O jovem Procurar aí O nosso irmão Vitor Conversar Visitar Orar com ele E eu creio Que Deus tem bênção Tem vitória Para o nosso irmão Vitor Falei Falei Quarta-feira Que tem culto Quarta-feira Um grande culto Falei Que toda a igreja Está convidada E esse culto Quarta-feira Irmãos Não precisa nem anunciar Porque é culto oficial Da nossa igreja Então todas Quarta-feira Se a gente esquecer De anunciar Os irmãos já sabem Que é o culto oficial Domingo Quarta Sexta-feira É culto oficial Dos irmãos Não perder Amém Vamos ouvir O presbítero João Batista Que vai estar orando Agradecendo ao Senhor Amém Salto os irmãos Com a paz do Senhor Amém Aleluia Senhor Deus Pai Eterno Mais uma vez Queremos agradecer ao Senhor Por essa oportunidade Que o Senhor nos concedeu Pai amado Pai querido De poder estar aqui Na tua presença De poder sentir Pai amado Pai querido A presença do Senhor Agradecemos ao Senhor Agradecemos ao Senhor Mais uma vez Ó Deus Pela vida Meu Pai Do pregador Ó Deus amado Ó Pai querido Pedimos ao Senhor Que o Senhor Abençoa ele A família Pai amado Pai querido Abençoa cada um Aqui presente Ó Deus Em nome de Jesus Nós pedimos ao Senhor Agora Que o Senhor Nos leve em segurança Para os nossos lares Que o Senhor Nos dê uma noite Tranquila Ó Pai Na tua presença E uma semana Abençoada Meu Deus Protegida pelo Senhor Assim nós colocamos Tudo diante Do teu altar Pai amado Pai querido Crendo na vitória Certos da vitória Porque o Senhor É o Deus Que faz Assim nós agradecemos Ao Senhor Por tudo Em nome de Jesus Amém Senhor Amém e amém Graças a Deus A comunhão do Pai Do Filho E do Espírito Santo Esteja em cada um de nós Não só agora Mas para todos os tempos Irmão digam Amém Deus abençoama Adeus Deus abençoa Deus abençoa E tudo eu Tiremos que Dir Poder Conheceu O Senhor Pessoalmente Para Vai ser Maravilhoso Para Pode Não é Ali Minha Um Ca lá A É É É Set Obrigado.